e para você que acompanha aqui nosso canal tá vendo essas reformas aqui em casa ainda continuo nessa reforma mais uma etapa concluída aqui ó tá bagunça falta pintura vamos fazer o grafiado nela toda e aqui o telhado muita gente já viu o piso foi botado piso da piscina o deck tudo feito estamos chegando aqui nessa área e aqui a nova área que a gente tá mexendo e vamos fazer aqui esse corredor vai ficar completamente diferente bem aqui ao meio ao centro vai ter uma parede para separar a área de serviço e desse lado será um novo banheiro hoje foi colocado essas telhas translúcidas eu vou mostrar o motivo porque é para deixar bem claro o ambiente a gente não usar muita luz interna e deixar bem claro ali é um quarto mas não vou passar para ver agora opa os cantos estão caindo aqui aqui ó como é que tá ela aqui eu vou dizer o motivo da telha tá desse jeito aqui e como é que ela vai ficar aqui onde eu tô pisando aqui já tá o local do vaso sanitário vamos tampar esse buraco daqueles ar-condicionado antigo vamos botar um split vamos levantar uma parede aqui no meio levantando a parede como eu falei a de serviço voltando para cá estamos concluindo aqui ó tudo mas essa semana a gente deve dar uma etapa avançada aqui é um banheirozinho simples então é isso muita reforma muito serviço mas tá dando certo graças a deus estamos concluindo aí essa semana a gente deve encerrar essa parte aqui e começar a parte da pintura e Deus quiser a gente vai voltar e dar um tempo agora aqui já chega de reforma mas se inscreve no nosso canal deixa um like se você gosta desse tipo de vídeo construções é alguma dúvida é só perguntar mostrando novamente aqui o banheiro que já me pediram para mostrar novamente como é que ficou a área do chuveiro fizemos esse detalhezinho aqui ó chuveiro tiramos um bocado de pé de pimenta que eu tinha acabamos com tudo isso aqui aqui ó como é que ficou mas se inscreve aí nosso canal deixa um like curtir nossos vídeos para ver como é que tá ficando a nossa área valeu grande abraço até o nosso próximo vídeo olha aqui é continuando eu tava dizendo vamos tirar esse ar-condicionado também nesse outro quarto ar-condicionado vamos de janela ao tamanho que era o outro vamos substituir isso tudo vamos botar split fazer essa mudança aqui tirar isso aqui tampa esse buraco tampa esse trocar essa falta trocar essas duas janelinhas aqui ó vamos botar de vidro também e o motivo de eu ter botado aquele basculhão é aquele tipo de telha para ficar isso aqui ó o banheiro lá vai ficar desse jeito aqui ó que a minha cozinha que a cozinha daqui tá um óleo muito que tá muita bagunça tá casa tá toda em reforma mas vai ficar assim ó como é que ficou você passa você deixa sua casa bem clara aqui em casa fica bem ventilado não tem um problema de a área escura na minha casa aí como é que ficou fica daquele jeito aí o cara do gesso vem e faz esse detalhe aqui ó todinho aqui tem uma ensancazinha tem luzes só que lá no banheiro eu vou botar outro modelo mas é isso aí essa nossa área e o motivo de eu ter optado pelaquele modelo é para deixar o banheiro parecido com esse para não ficar escuro vai ficar com esse detalhe lá e outro tipo de iluminário e depois eu mostro banheiro pronto valeu grande abraço até o nosso próximo vídeo fui E aí